Bom, boa tarde a todos. Esse é o segundo evento da plataforma Regiões de Redes, Caminhos para a Universalização do SUS, da saúde no Brasil, e essa sequência de seminários, todas as segundas-feiras, às 14h, sobre a questão do valor do SUS. A semana passada tivemos aqui a professora Lígia Giovanella e a professora Eleni falando sobre a questão da atenção primária. Hoje nós teremos dois convidados aqui muito especiais para falar sobre a questão da defesa do SUS, a questão da integralidade, da universalidade e da governança. Vou apresentar primeiro o professor Temporão, companheiro de longa viagem aqui na saúde pública, no movimento sanitário. Eu posso dizer que ele está na gênese do SUS, na criação do SUS, e tem acompanhado de maneira ativa e militante, militante aqui no bom sentido, no sentido de construção do SUS. Foi, além de várias passagens, ele foi ministro da saúde, em um período importante, a segunda gestão do presidente Lula, e tem uma contribuição imensa à saúde pública e ao SUS. A segunda convidada é a professora Luciana Dias, pesquisadora, professora e pesquisadora da Feucruz, que, junto com o conjunto de pessoas e pesquisadores, tem construído uma quantidade de contribuições para o conhecimento e para o avanço do SUS impressionante. Então, a Calu também tem essa capacidade de se envolver nas articulações, tanto na academia como nas atividades extra-murais, da Comissão de Política da Brasco. Também queria ressaltar, esses dois companheiros aí são agentes da criação da área de Política, Planejamento e Gestão. O Temporão foi palestrista como ministro, mas também do primeiro Congresso de Política, nós estamos terminando o quarto, o primeiro Congresso de Política na Bahia, abriu o Congresso, e tem uma entrevista seminal sobre a evolução do SUS, no primeiro e último caderno de Política, Planejamento e Gestão, uma revista que a Brasco a gente não conseguiu dar sequência. Bom, eu, sem mais delongas, passaria a palavra para o Temporão para iniciar a sua apresentação, dizendo, vamos colocar 30 minutos para cada palestrante e depois abrir para a sessão de perguntas. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu quero agradecer ao Davi Carvalho esse convite para estar aqui, cumprimentar a Luciana, minha colega lá da Fiocruz, grande, brilhante pesquisadora, e o queridíssimo Nelson Bande, também uma figura aí dessas, das figuras seminais dessa trajetória do SUS. Bom, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Estão vendo? Ainda não entrou. Só um segundinho. Espera aí. Alguma coisa aqui. Bom, para variar, eu acabei de testar, deu tudo certo, mas nós vamos chegar lá. Só um segundinho, por favor. Tem sempre... Agora sim. Estão vendo? Perfeito. Muito bem. Vamos lá, então? Bom, eu começaria destacando, eu escolhi 11 dimensões do impacto do sistema universal, do SUS, como política pública. E o primeiro deles é o impacto nas condições objetivas e subjetivas da vida. A mais importante política que nós já fizemos, de inclusão social da história do país, com grande ampliação do acesso e implantação de várias políticas que têm um impacto importante na vida dos brasileiros, como saúde da família, que hoje cobre 150 milhões de pessoas, a política de AIDS. O Brasil foi o primeiro país do mundo que ofereceu atendimento universal às portadoras de HIV, uma política construída entre Estado, academia e os movimentos de defesa dos direitos dos pacientes. Quebramos a patente pela primeira e única vez do medicamento do coquetel da AIDS em 2007, do presidente Lula. A política de transplante, nós somos o segundo maior país transplantador de ovos do mundo. O nosso PNI, que está aí na ordem do dia, nós vamos falar um pouco sobre ele, que oferece 300 milhões de doses ao ano. O Brasil hoje é o país do mundo com uma das mais baixas prevalências de fumantes na população adulta, alguma coisa em torno de 10%, e isso é resultado de uma política gigantesca, de sucesso e grande impacto. Nós somos um dos poucos países em desenvolvimento que temos uma política de assistência farmacêutica, inclusive para medicamentos de alto custo para doenças crônicas. Estruturamos uma rede de urgência e emergência em todo o país, com SAMU e as UPAs. A política de controle do sangue, controlada pelo Estado através dos hemocentros. fechamos os manicômios e criamos uma rede substitutiva de cuidados. O movimento antimanicomial e a reforma psiquiátrica desenvolveram isso. O impacto epidemiológico, a redução da mortalidade, morbidade, controle de doenças e agravos de maneira bastante importante. A terceira dimensão, o impacto na vigilância sanitária e epidemiológica, na qualidade e segurança dos alimentos, medicamentos, dos cosméticos, e também dada expressada na segurança dada por esse sistema de vigilância em saúde. A quarta dimensão, o impacto na estrutura e gestão do Estado, nós podemos dizer que foi a mais importante reforma do Estado já feita, com a radical descentralização na operação e a experiência bastante estudada dos conselhos de saúde, das conferências realizadas a cada quatro anos. Um impacto também na dimensão econômica, não só na proteção das famílias, com a redução dos chamados gastos catastróficos, apesar de que o percentual de participação do desembolso direto nos gastos em saúde no país ainda sejam expressivos, para alguma coisa em torno de 30% do gasto total são gastos diretos das famílias, mas houve um aumento da proteção econômica das famílias brasileiras com os sujos. E também na outra dimensão da saúde, que é a dimensão econômica, na criação de emprego qualificado, renda, inovação, desenvolvimento, o que nós chamamos do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e vou falar um pouco mais sobre isso adiante. O SUS também impacta positivamente as demais políticas públicas, a contaminação positiva, já que estamos aqui no meio de uma pandemia, a assistência social, a educação e outras políticas, permitindo que você avance na questão, no diálogo entre saberes, entre experiências, entre práticas institucionais, construindo a transversalidade e a intersetorialidade. O impacto na pesquisa na ciência, 30% da produção científica brasileira está na área, no campo da saúde. Há também um impacto no sistema de formação dos profissionais, talvez não na dimensão que nós gostaríamos com a profundidade desejada, mas, sem dúvida, o SUS mudou a percepção e a maneira da formação de muitos profissionais. Há um impacto claro na organização do cuidado, estruturamos redes, avançamos na integralidade, na humanização do cuidado. Uma outra dimensão muito importante é o impacto na redução das desigualdades, das desigualdades entre regiões, das desigualdades entre classes sociais também. E, por fim, o que eu chamo do impacto político-ideológico, que é muito importante. A existência do SUS é não só um fator fundamental, no processo da construção de um país efetivamente desenvolvido, mas também é um contraponto à disseminação de uma visão da saúde como mercadoria ou bem a ser comprado no mercado de acordo com a capacidade de gasto das famílias ou empresas. O SUS é uma barreira, o SUS é um contraponto presente em, eu diria, em conflito permanente com essa ideologia, com essa visão da saúde como um bem a ser adquirido no mercado. considerando todo esse contexto, qual era a expectativa, nossa expectativa, expectativa internacional do Brasil em relação ao enfrentamento da Covid-19? Se nós voltarmos no tempo, em janeiro, fevereiro do ano passado, nós tínhamos, então, o nosso SUS desenvolvido, construído ao longo de mais de três décadas, embora nós saibamos que, a partir de 2016, principalmente, nós entramos num momento de fragilização econômica com a emenda 95 e política com uma série de ministros dedicados a fragilizar e a descontinuar políticas e a fortalecer o mercado, nós tivemos um desempenho anterior, onde o SUS se viu muito bem, onde teve um grande desempenho no combate à pandemia de 2009, eu era ministro do H1N1, e da Zika em 2015 e 2016, ficou muito evidente a qualidade da ciência brasileira, da vigilância epidemiológica e o desempenho do SUS como um todo no enfrentamento desses dois momentos importantes. Uma outra questão também é a presença do Brasil nas últimas décadas na saúde global. Ao longo de três décadas, o Brasil teve um papel muito importante na aprovação do acordo de TRIPS, de proteção patentária, na aprovação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, na Cooperação Sul-Sul, por exemplo, ajudando a estruturar as instituições de saúde dos países dos órfãos africanos, a Fiocruz liderando esse processo, a organização da União dos Países Sul-Americanos e a criação do Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde. Isso, evidentemente, teve uma ruptura, um recuo extremamente grande, extremamente grave nos últimos anos, onde, na verdade, o Brasil, de líder da saúde global virou um páreo da saúde global e uma ameaça à saúde global que é o que está acontecendo agora. Então, quando você considera tudo isso, havia uma expectativa positiva quanto ao desempenho do país. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Depois de 300 mil mortes, a avaliação internacional hoje é que o Brasil é um dos piores, se não o pior, país no enfrentamento da Covid-19. isso nos jogou em uma crise sanitária, ética, econômica e social brutal, onde o negacionismo dos movimentos de ciência são fatores importantes para o adequado enfrentamento dessa doença. E esse movimento é liderado exatamente pelo governo federal, pelo presidente da República e com o apoio de médicos e entidades médicas. E onde o SUS exatamente é os profissionais de saúde. E a ciência surge como os grandes destaques positivos em todo esse contexto. Quando nós analisamos três momentos onde instituições internacionais avaliavam o Brasil, o primeiro momento em novembro de 2019, ou seja, antes da pandemia, mas era exatamente uma avaliação da capacidade de um conjunto de países em enfrentar uma hipotética crise global, sanitária global. O Brasil ficou numa confortável 22ª posição. Foi a melhor posição no contexto latino-americano. Depois, já em junho de 2020, em pleno processo pandêmico, uma outra avaliação feita por um outro grupo, joga o Brasil na posição 91. Ou seja, foi o pior desempenho no contexto latino-americano. E agora, em janeiro de 2021, uma ONG australiana, num conjunto de 98 países, colocou o Brasil em último lugar. Pior no contexto latino-americano e comparado com outros países, inclusive, de nível de desenvolvimento do FEDRO Brasil, nós ficamos em pior posição. Essa é a triste realidade. E onde é que nós falhamos? Quero destacar alguns aspectos. O primeiro dos mais importantes, acho que a Luciana vai se dedicar a falar sobre isso, aqui é apenas uma síntese da minha visão, houve uma quebra da ação integrada federativa. Ou seja, quando você abre mão, você perde a coordenação nacional, e você tem uma omissão da União em assumir suas responsabilidades, isso é um divisor de águas em todo esse processo. Ou seja, quando você esperava liderança, indução, mobilização, coesão da sociedade como um todo, você tem exatamente um movimento oposto. E eu considero isso tão importante quanto você dispõe de testes, de leitos, de equipes motivadas, treinadas e protegidas. Nós temos aqui uma das raízes centrais desse desempenho dramático e criminoso do Brasil no enfrentamento dessa doença. Com isso, você tem uma fragmentação da resposta. Você perde, inclusive, a inteligência epidemiológica. Nós estamos vendo isso agora com clareza. Cada estado, cada município busca fechar sua economia e organizar de maneira completamente sem critérios ou com critérios absolutamente diferenciados, perdendo a visão regional. Não temos, até hoje, um plano nacional de combate à Covid-19 e estamos há 11 meses praticamente sem ministro, sem ministério, com a demissão de dois ministros técnicos, a militarização do Ministério da Saúde e agora a nomeação do quarto ministro desde o início da pandemia. A segunda dimensão foi que, para você enfrentar uma doença como essa, com as características de um país tão desigual, com desigualdade estrutural, onde grande parte da população tem dificuldade de manter o distanciamento, tem menor acesso ao serviço de saúde e tem maior prevalência dos fatores de risco, isso nos demonstra que o vírus definitivamente não é democrático quando você enfoca na suscetibilidade e na vulnerabilidade. Vários estudos demonstram isso. É um fenômeno global na Inglaterra, Estados Unidos, na Europa, moradores de bairros na periferia de São Paulo correram, em média, 50% mais risco de morrer entre março e junho do ano passado do que os moradores dos bairros mais ricos. O Enquete Sorológico, também feito em São Paulo, mostrou que 82% a mais de pretos e pardos a doença afetou a mais do que brancos. Além disso, o impacto na população de mais baixa escolaridade é uma relação direta entre aqueles que estudaram até o ensino médio apenas tem três vezes mais chance de contraria a doença do que quem completou o ensino superior. Ou seja, nós só poderíamos ter enfrentado com qualidade uma situação tão grave quanto essa neste contexto se tivéssemos implementado uma política integrada entre a economia, a ciência social, a segurança alimentar, o emprego e a saúde, no mínimo. E isso não aconteceu. O negacionismo e a visão de ciência foram outros dos pilares desse drama brasileiro. E isso se expressa em várias dimensões, desde as medidas preventivas, como o distanciamento social e uso de máscaras, até o tratamento que não existe, o tal tratamento precoce. Na verdade, houve um objetivo de promover a livre circulação do vírus usando o pretexto de indução de imunidade de rebanho. E usando como argumento que a redução da atividade econômica seria tão grave quanto a perda de vidas causadas e das sequelas causadas pela doença. Então, todo o trabalho desenvolvido pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo governo federal como um todo, é bom chamar a atenção e colocar nesse diagnóstico também a área econômica do governo, não é apenas o pifo desempenho do ministro Pazuello, mas também do ministro da economia, ele é aliado nesse contexto. E o objetivo foi o de desacreditar as autoridades de saúde, enfraquecer a adesão da população às medidas baseadas em evidências, inclusive promover um ativismo político contra as medidas de contenção. E um destaque negativo aqui também para o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão responsável pela fiscalização do exercício da prática médica, que até hoje continua com essa visão negacionista. E só para lembrar, o então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente, foi um dos autores da lei, que em 2016 liberou o uso da fósfora de monolamina sintética para tratar câncer, que foi um dos episódios mais vergonhosos da medicina brasileira, lamentavelmente sancionada essa lei pela presidente Dilma, e que só depois nós tivemos que derrubá-la no Supremo. E isso foi uma marca, assim, horrível para a família, para a paciência, para a medicina brasileira, e o então deputado Jair Bolsonaro foi um dos autores desse projeto de lei. Nós tivemos uma ausência total, nós não tivemos uma estratégia de comunicação, de formação, de educação, de mobilização da sociedade, integrada, articulada. Na verdade, nós tivemos uma outra política de comunicação, cujo objetivo foi divulgar e disseminar conceitos e abordagens sem base científica e desmobilizar permanentemente a população para as medidas de proteção, estimulando as pessoas a assumirem situações de risco e romper com as medidas prescritas pela ciência. e a falta de transparência total que o consórcio de imprensa, que é quem nos informa todos os dias as estatísticas sobre a doença, é um bom exemplo da perda total de credibilidade do governo federal no combate. Na dimensão da saúde pública, nós erramos muito, erramos nos testes, nós tivemos dificuldades para acesso, coleta, processamento e laudos, e nós temos uma média de 11,3 testes por RT-PCR para cada 100 mil habitantes, segundo a Fiocruz, e evidentemente que essa baixa cobertura de testes nos deixa meio às cegas e nos traz dificuldades de efetivamente acompanhar o que está acontecendo e implementar medidas que impactem efetivamente e contribuem para a redução da circulação viral. e a Fiocruz chamou atenção para a falta de planejamento para a compra de testes e massa, uma opção por testes rápidos no lugar dos RT-PCR cuja qualidade é questionável e a ausência de indicadores contribuíram. Houve uma falta de centralização nessa compra e, portanto, houve uma fragmentação da informação e, portanto, essa estratégia brasileira de testagem foi insuficiente por não permitir uma análise mais ampla e por nos trazer uma visão muito atrasada do que está acontecendo na realidade. Quando a gente vê as estatísticas de hoje são retratos do que aconteceu há duas, três semanas atrás. Também não priorizamos a atenção primária. Esse foi um erro gravíssimo. Isso foi desde o início. Veja, talvez possamos dizer que aqui nós erramos de maneira muito importante. A atenção primária perdeu o protagonismo. Ela não foi chamada para o centro da estratégia. Os nossos 250 mil agentes comunitários e 40 mil equipes saíram da família poderiam ter feito a diferença na busca ativa do rastreamento dos contatos, do isolamento dos sintomáticos e positivos para reduzir, evidentemente, a demanda por hospitais, internações e reduzir óbitos. Então, aqui nós erramos muito. Nas medidas preventivas, embora oficialmente nós tivemos decretado distanciamento social em março, nunca houve um substantivo distanciamento. E as classes média e alta se favoreceram dessas medidas, que puderam trabalhar em casa. Agora, quem tinha que trabalhar pegando transporte público, nos serviços essenciais, na limpeza urbana, nos autônomos, domésticos, nos desempregados, nos subempregados, evidentemente, se mostraram mais vulneráveis, se vulnerabilizaram, morando muitas vezes em ambientes precários, sem infraestrutura, compartilhando pequenos espaços com muitas pessoas. Nesse contexto, esse discurso da falsa contradição entre economia e saúde teve peso aqui. E até o uso de máscaras, que foi desestimulado e criticado pelo presidente da República, ele só... Eu botei hoje aqui, porque isso aí está desatualizado, mas na semana passada ele usou rapidamente uma máscara depois que o presidente Lula fez um discurso após ser inocentado no STF. Na assistência, nós tivemos um dos dados dramáticos. Nós temos uma oferta cinco vezes maior na medicina privada em relação ao SUS. Portanto, nós tivemos filas em tempo de espera que, com certeza, levaram muitos pacientes a óbito. Equipes de campanha desorganizadas, com equipes que foram trabalhar sem capacitação e sem experiência, agravaram o quadro. E o levantamento recente da Fiocruz mostra esse dado dramático, que mais de 80% dos pacientes entubados no Brasil antes de fevereiro e agosto de 2020 vieram a falecer. Os dados que nós temos é que a média mundial está em torno de 50%, até menos, e nos hospitais considerados padrão ouro no Brasil, em sua espécie privada de São Paulo, está abaixo de 30%. É uma coisa impressionante isso. E aqui, até hoje, nós não temos sequer um protocolo nacional que unificasse as técnicas utilizadas para intubação e nós não tivemos uma única iniciativa de administração e de treinamento e capacitação desses profissionais. Na dimensão econômica, a economia nunca esteve a serviço da saúde e de salvar a vida. Nós tivemos o auxílio emergencial de R$ 600,00 graças ao Congresso que foi interrompido em dezembro e agora retorna de maneira pálida. Na prática, vai ser R$ 150,00 para um grupo muito menor de famílias. E a vulnerabilidade tecnológica, que ficou muito presente em fevereiro, março do ano passado, na falta de testes, equipamentos de proteção individual e respiradores. E muito presente agora, quando nós temos que importar o princípio ativo, frutos e vacinas. Isso nos coloca na necessidade de nós retomarmos a política de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Portanto, nós não conseguimos integrar as ações de vigilância, ação social, educação, formação e atenção de forma articulada. Pelo contrário, eles ficaram completamente fragmentados. Estamos numa situação de naturalização da pandemia, no momento em que ela atinge mais de 300 mil mortos. Já ultrapassou o número que eu tinha colocado. O governo federal aposta na apatia, na insensibilidade e na indiferença. Afinal, um dia, nós todos vamos morrer de alguma coisa. Mas eu queria chamar a atenção de que não é uma atuação desastrada, errada, fragmentada ou incompetente do governo federal ou do presidente, mas é uma atuação pautada por uma lógica perversa. Portanto, existe método que faz um diagnóstico, a partir desse diagnóstico são tomadas medidas e decisões nas áreas sanitária, econômica, social e médica e o resultado são os mais de 300 mil mortos registrados até agora. E onde é que nós fomos bem? Nós conseguimos reduzir a velocidade de disseminação do vírus, mas de forma heterogênea, irregular e descoordenada. Portanto, o impacto dessas medidas foi prejudicado. Existem inúmeros cálculos que dizem que, no mínimo, sendo muito pessimista, nós poderíamos ter metade dos óbitos que tivemos até agora, pelo menos, se tivéssemos tido uma conduta de enfrentamento da doença adequada, baseada na ciência e na saúde pública. Eu já falei do SUS e da resiliência do SUS e o compromisso dos profissionais de saúde. A nossa ciência demonstrou sua qualidade. Nós fomos o terceiro país a fazer esse revenciamento genético. Na verdade, nós testamos no Brasil quatro vacinas que estão no mercado. Duas delas serão produzidas, estão sendo produzidas aqui. Nós tivemos uma grande mobilização da sociedade, organizações não governamentais, movimentos de bairro, culturais e, em alguns lugares, apoio do setor privado, mas também de maneira descoordenada. E eu diria que nós acabamos construindo uma governança paralela e informal, como se fosse uma autoridade sanitária informal e ampliada, composta pelos governadores, por destaque para o consórcio do Nordeste, prefeitos, entidades da área de saúde pública, da ciência, da medicina, especialistas, alguns partidos e parlamentares, em alguns momentos o Congresso Nacional, a grande mídia, tentando, digamos assim, de maneira heroica, quase que heroica, se contra a cor a todo esse desvario, a todo esse crime que foi cometido contra o país e a população brasileira. Desde o ano passado, nós sabíamos que só sairíamos dessa situação com uma ou mais vacinas, portanto, nós não planejamos adequadamente, inclusive com as próprias empresas que estavam desenvolvendo essas vacinas, a compra de doses adicionais, no ano passado, não priorizamos o mecanismo COVAX, poderíamos ter optado por cobrir 20% da população e cobrirmos apenas 10%. Em vez do PNI coordenar os esforços do Butantan e da Fiocruz desde o início, o governo federal isolou o Butantan e o atacou, atacou a vacina do Butantan, o que foi um gravíssimo equívoco. Apenas em dezembro do ano passado, o presidente da República foi obrigado a assumir que iria sim utilizar a vacina do Butantan no PNI. Então, nós chegamos em 2021 sem vacina suficiente para usar o PNI em toda a sua capacidade. Nós vacinamos até agora 15 milhões, corrigindo esse número aí, em vez dos 60 ou 70 milhões que poderíamos ter vacinado, considerando a experiência brasileira anterior, agravando a situação. O nosso PNI é um dos mais qualificados do mundo, criado em 73. O Brasil já vacinou no único dia 16 milhões de crianças contra a paralisa infantil. Em 2010, nós vacinamos 90 milhões em três meses contra o H1N1. Todos os anos vacinamos entre 60 e 80 milhões de pessoas idosas, grávidas e crianças contra a gripe. Usamos 300 milhões de doses de vacina por ano. São 40 mil postos regulares de vacinação. E o Brasil tem dois dos mais produtores mundiais, o Tantan e o Fiocruz. Poderíamos estar, nesse momento, numa situação absolutamente privilegiada desse ponto de vista. Até porque o Brasil é uma exceção no contexto latino-americano, no campo da produção de vacinas. Nós só temos produtores públicos e, ao longo de quatro décadas, focamos na transferência de tecnologia, fazendo acordos com empresas multinacionais detentoras de patentes. Isso foi isso que nos permitiu ter uma base tecnológica e produtiva existente hoje. 90% das vacinas que o PNN usa são fabricadas aqui, inclusive vacinas modernas, biotecnológicas, como o HPV, a hepatite A, a gripe dengue do Butantan e a do rotavírus, a quadrupla viral, a pneumopocca, e a pneumopocca conjugadas da Fiocruz. Entretanto, apenas a da influenza conseguiu concluir o ciclo total de transferência de tecnologia. E a gente ainda depende dos princípios ativos produtos fora. Mas quero destacar que, se não fosse, se não fosse as vacinas do Butantan e da Fiocruz neste momento, se nós não tivéssemos investido isso nas últimas décadas, ao invés de 15 milhões de pessoas vacinadas até o momento, nós teríamos zero milhões de pessoas. Porque as duas únicas vacinas que estão sendo usadas até o momento são exatamente as vacinas de Butantan e da Fiocruz. Para concluir, eu queria só destacar duas dimensões que me parecem que deverão estar centrais na nossa agenda nos próximos tempos. A questão da sustentabilidade tecnológica e da sustentabilidade política dos estudos. Ficou muito evidente a nossa grande dependência de tecnologias, princípios ativos para a produção de medicamentos, biofármacos, equipamentos, insumos. E a saúde tem essa dualidade. Ao mesmo tempo, é uma política social fundamental para a melhoria das condições de vida, mas tem uma dinâmica econômica extremamente importante. Estou falando de 10% do produto interno bruto. em 2016, foram 600 bilhões. A saúde mobilizou 600 bilhões. É uma das áreas que oferece mais emprego de qualidade de qualquer outra área econômica. São 12 milhões de empregos diretos e indiretos na saúde. É 30% do Escurso Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. E a saúde lida com as tecnologias da fronteira do conhecimento. Nanotecnologia, química fina, microeletrônica, telemedicina, biotecnologia, novos materiais, inteligência artificial. Big Data. E o fiasco brasileiro no enfrentamento da Covid? Não tivemos acesso no começo a EPI, respiradores, testes e insumos e agora temos com a dificuldade dos princípios ativos para as vacinas. Então, nós precisamos ter uma estratégia nacional de Estado de fortalecimento da capacidade produtiva brasileira. Nós começamos a implantar uma política com essa visão em 2008 e desenvolvemos uma série de parcerias entre empresas multinacionais, nacionais e laboratórios públicos, mas essa política foi interrompida a partir de 2016. Então, nós temos que resgatar uma política que é, na verdade, uma interface da política industrial, da política de ciência e tecnologia, da política de saúde, uma perspectiva desenvolvimentista. e, muito importante ampliar os investimentos em ciência e tecnologia, fortalecer a BNDES e a FNEP que estão sendo fragilizados nesse momento e usar o poder de compra, as políticas de compra do governo como indutor e estimulador da inovação, inclusive utilizando abordagens inovadoras como uma encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica é onde você compra, contrata uma solução de pesquisa, desenvolvimento de inovação onde há um risco tecnológico e o Estado se dispõe a compartilhar esse risco para um produto ou serviço que não existe no mercado. É exatamente o caso da vacina da AstraZeneca Fiocruz. Foi uma encomenda tecnológica. Nós podemos usar essas estratégias como uma das soluções de utilização do poder de compra para estimular a inovação e a capacidade de produção local. E, por fim, a sustentabilidade política do SUS. Nós vimos a importância do SUS. Imagine enfrentar essa situação sem o SUS, mesmo com todas as dificuldades. O baixo grau de consciência e de percepção da sociedade brasileira da saúde como um bem público e do valor dos sistemas universais ao contrário dos países como o Canadá, como a Inglaterra, os países europeus. Aqui, nós temos ainda a medicina privada e a saúde é vista como parte do processo de ascensão social. É vendida como parte do processo de ascensão social. E nós temos ainda a caridade e a filantropia presente no contexto da saúde como direito, que é um contrasenso. A saúde é vista como gasto por parte dos formadores de opinião, do empresariado, não como investimento como ela é. A visão também de que o SUS é muito importante para os pobres, para os mais pobres, o que realmente não foi para isso que nós construímos o SUS, o SUS é o sistema universal para todos os brasileiros. E o papel fundamental desse sistema na proteção da vida de todos, mas ainda mais dos 12 milhões, na verdade, 16 milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores sem qualquer tipo de proteção social. E o que nos permitiria medir essa ampliação do grau de consciência política que fortalecesse o sistema universal em nossa sociedade? Acho que o primeiro é compreender o direito à saúde universal como um dos pilares da democracia. O SUS nasce no contexto da luta contra a ditadura e reconquista da democracia. Se alimentou dele e precisa da democracia para avançar. Segundo, incorporar uma visão intergeracional. Nós não estamos defendendo a saúde universal para nós, para os meus filhos, para os netos, mas para as gerações futuras. Terceiro, entender a saúde universal como um fator importantíssimo de redução de desigualdade e construção de equidade. Quarto, ampliar a percepção da saúde universal como um fator estrutural para o processo de desenvolvimento do país. E, por fim, considerar a importância da saúde universal, da sua defesa, para a segurança da vida de todos os brasileiros. Então, era isso. Obrigado pela atenção. Agradeço a brilhante exposição do companheiro Temporão e vamos deixar para a gente debater isso no final. Eu já vou passar rapidamente a palavra para a Luciana e agradecer essa brilhante apresentação do Temporão e já colocar a Luciana na fita. Luciana? Então, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer enormemente ao Davi pelo convite para a participação desse evento, dessa conversa. Davi, que tem sido um ator-chave para manter viva e renovada essa rede de pesquisadores, instituições, grupos, que se conformou no âmbito do projeto Região e Redes, coordenado pela professora Ana Luísa Viana. Para mim, é uma enorme satisfação também estar em um evento coordenado pelo professor Nelson Ibanes, parceiro de estudos desenvolvidos no campo da saúde coletiva e amigo, que eu tive a sorte de fazer aí nessa vida. E, por fim, dizer também que é uma honra estar aqui nesse evento ao lado do ex-ministro José Gomes Temporão, professor, colega e da Fiocruz, que tem tido um papel, eu diria que recepcional, fundamental nesse contexto da pandemia. Temporão tem sido incansável a trazer suas importantes reflexões e propostas para esse momento tão difícil que estamos vivendo em nosso país. Só poderia dizer aí, Temporão, que sinto muitas saudades do tempo em que tínhamos uma autoridade sanitária e uma coordenação nacional à frente do SUS em nosso país. Então, dito isso, eu gostaria aqui de compartilhar também a minha apresentação. bem, a apresentação que eu vou fazer aqui, gente, é basicamente a que eu tive oportunidade de realizar no âmbito do quarto congresso de política, planejamento e gestão de saúde da Abrasco, que encerrou agora na sexta-feira passada. Nós tivemos a oportunidade de organizar uma mesa sobre o tema da crise federativa, judicialização das relações intergovernamentais no Brasil. Eu vou trazer, então, um pouco da apresentação, revista, a partir do profícuo debate que tivemos, então, naquela mesa. E eu queria iniciar essa apresentação e essa conversa como eu até fiz na ocasião da mesa lá do congresso, dizendo que se é um prazer estar aqui nessa conversa com vocês, isso significa, eu diria, um sopro de alegria num momento em que estamos vivendo uma tragédia. Então, o Brasil se transformou no epicentro da pandemia da Covid no mundo. E isso nos entristece, obviamente, e nos deixa assombrados e extremamente preocupados, afinal de contas, a saúde pública, a saúde coletiva, o SUS, têm sido nossos principais objetos de estudo, de reflexão, de trabalho e de ação política. Nesse sábado, dia 27 de março, o Brasil atingiu o triste patamar de 3.368 óbitos nas últimas 24 horas e de 310, 694 óbitos acumulados. no contexto global, o Brasil apresenta não só uma tendência crescente, mas um número de óbitos extremamente elevado, mantido ao longo do tempo, o que coloca o Brasil em uma situação singular se comparada a outras federações do mundo e da América Latina, como bem também destacou o temporal na sua fala. não sem razão, em matéria publicada no UOL em 18 de março, o jornalista Jamil Chad, correspondente internacional de vários jornais e mídias eletrônicas, ele chamou a atenção para que entre diplomatas, entre negociadores estrangeiros, se desfaz em alta velocidade o que restava de uma reputação já abalada do Brasil. O Brasil parece ser hoje o cemitério do mundo, essa frase me avalou muito, disse a ele um embaixador estrangeiro. E esse caos na saúde do Brasil se expressa nesse número crescente de casos novos e de óbitos em todo o país, revelando um total descontrole da pandemia no nível nacional. Em termos gerais, essas informações já nos indicam a gravidade da situação vivida em nosso país, mas se agregarmos a taxa de ocupação de leitos de UTI, que tem sido objeto de monitoramento do Observatório da Covid da Fiocruz, as informações revelam que o nosso sistema está colapsado. Isto é, nosso sistema de saúde é hoje incapaz de atender a todos os pacientes que requerem cuidados especializados e complexos, principalmente com a aceleração da transmissão de casos da Covid. Há impossibilidade de remanejamento logístico de pacientes para outros municípios, regiões ou estados por conta da sincronização da pandemia, coisa que foi possível com o caos ocorrido em Manaus no final do ano passado. Além disso, temos o esgotamento das capacidades de resposta do sistema de saúde pelo limite da abertura de leitos que exige profissionais capacitados, o que demanda tempo, como pela sobrecarga dos profissionais de saúde que têm arcado com jornadas extensivas de trabalho e apresentado altas taxas de adoecimento e morte. Isso significa prejuízo do cuidado a outros problemas de saúde que requerem também internação e cuidado intensivo, como as doenças cardiovasculares e as neoplasias muito importantes em nosso país, além da suspensão de cirurgias eletivas que resultam no agravamento ou mesmo em óbitos posteriores. Então, esse colapso impacta não só no atendimento das pessoas que estão adoecendo da COVID, como também por outros problemas de saúde. E a grande questão que se coloca, e eu me alinho a fala do temporão, é uma pergunta que tem suscitado enormes reflexões dos estudiosos das políticas de saúde e do SUS, porque chegamos a essa situação e como chegamos a essa situação. Justamente o Brasil que possui um sistema público de saúde universal, o SUS, com uma atenção primária à saúde capilarizada no território, centros de pesquisa respeitáveis em saúde pública, como o Butantan, a Fiocruz e tantos outros centros vinculados às universidades públicas do país, tradição em saúde pública e que possui também uma invejável capacidade de vacinação em massa por meio do PNI. Bem, certamente essa é uma situação extremamente complexa que é condicionada por vários fatores, sendo que essa pergunta suscita também, por isso mesmo, várias explicações. E poderíamos olhar para esse problema recorrendo a diferentes abordagens e a diferentes enfoques, como fez, inclusive, o Temporão na brilhante análise que fez sobre esse conjunto de dimensões que permeou a política de saúde e o próprio SUS em nosso país. A perspectiva que eu vou trazer ela indica a importância de considerarmos o Estado, os atores e as instituições políticas e aqui eu vou explorar principalmente as instituições federativas nas explicações sobre a situação atual em nosso país. E é sobre essa perspectiva com esse recorte que o argumento que eu procurarei desenvolver é o de que o caos da saúde e o colapso do sistema de saúde no Brasil são fundamentalmente decorrentes de um projeto sistemático de desmonte e de fragilização da capacidade de intervenção pública do Estado. Um projeto de natureza autoritária e neoliberal que está no comando do país desde 2016 com um golpe que desembocou no impeachment da presidenta Dilma. E esse desmonte e essa fragilização da capacidade de intervenção pública do Estado ela se assenta em um ciclo vicioso e extremamente perigoso como nos alertou o relato nessa também na sua brilhante palestra no âmbito do Congresso que cria e se assentada e que realimenta esse descrédito na política e que gera hoje reações contraditórias e sobretudo muita insegurança da população. Bem, eu vou tentar então desenvolver esse argumento na minha apresentação em quatro partes. Primeiramente eu trarei algumas reflexões sobre os desafios impostos pela emergência sanitária da Covid e isso você encontra na vasta literatura internacional que versa sobre o tema das respostas dos Estados à pandemia. Em seguida eu vou explorar alguns condicionantes da resposta do Estado Federativo Brasileiro à pandemia e por fim eu trarei algumas perspectivas futuras que se colocam para o resgate da capacidade de intervenção pública do Estado na política de saúde e no SUS. Bem, a Covid ela traz enormes desafios de resposta para as políticas e sistemas de saúde em um mundo que vivencia profundas mudanças. É um mundo em transformação. Mudanças econômicas, mudanças políticas e sociais. Os fatores que determinam os padrões de transmissão de ocorrência e mortes associadas à doença eles são amplos e são diversos e seus impactos atuais e futuros afetam de modo abrangente à economia e à sociedade. Os efeitos da pandemia eles são heterogêneos e possuem forte dimensão territorial dado o importante papel dos governos subnacionais em relação às medidas de contenção de assistência médica serviços sociais e mesmo as despesas públicas que colocam os governos subnacionais na frente da gestão da crise em vários países do mundo não só aqui no Brasil além disso existem muitas incertezas quanto à dinâmica da pandemia em um cenário de profundas desigualdades elevada carga de doença e precária condições de vida da população como é o caso brasileiro tudo isso requer que as ações sejam coordenadas entre áreas da política pública entre esferas de governo e entre organizações diversas do Estado e também da sociedade a experiência de diversos países nos mostra para o enfrentamento da pandemia de forma abrangente em tempo oportuno seriam necessárias no mínimo ações nos seguintes âmbitos das políticas públicas e de saúde o monitoramento detalhado da situação epidemiológica com uma disponibilização ágil e transparente de informações necessárias às respostas sanitárias estratégias de comunicação claras junto aos vários grupos da sociedade medidas de distanciamento social para conter a transmissão do vírus e o crescimento de casos nas diversas fases da pandemia fortalecimento dos sistemas públicos de saúde com articulação de ações em todos os níveis então a importância de articular a vigilância com a assistência a atenção primária aos serviços de atenção às urgências e emergências aos serviços hospitalares incluindo aqui as unidades de terapia intensiva apoio apoio ações de apoio também à economia ao emprego fundamentais medidas de proteção social especialmente voltadas às populações em situações de maior vulnerabilidade social e aos grupos mais atingidos pela doença e também medidas de proteção ambiental além disso diante da recessão mundial provocada pela pandemia acrescenta-se a necessidade de ações de médio e longo prazo voltadas à recuperação econômica e de melhoria das condições de infraestrutura tais como habitação saneamento melhoria também das condições de vida e saúde das populações de forma ampla e de estímulo à educação à pesquisa e à inovação no caso brasileiro em face do seu caráter continental diverso e profundamente desigual o conjunto das estratégias ele admite variações entre regiões estados e municípios porém frente a essas mesmas características e a especificidade do nosso arranjo federativo as variedades das respostas elas requerem um papel ativo do governo federal e intensa coordenação e cooperação entre esferas de governo no âmbito nacional e estadual e em múltiplas escalas regionais também e aí quando eu falo as múltiplas escalas regionais eu estou falando no nível macro regional meso micro regional que são importantes para o enfrentamento da covid mas quais são os condicionantes da atuação do estado federativo brasileiro no contexto da covid três condicionantes de ordem mais estrutural nos ajudam nessa reflexão o modelo de desenvolvimento que orienta atualmente a atuação do estado o processo em curso de desestruturação institucional do estado e de agravamento das desigualdades sociais em relação ao modelo de desenvolvimento eu diria que os traços mais marcantes desse modelo que se expressam no momento atual são o caráter subordinado e dependente às economias centrais no cenário global seu perfil concentrador e excludente gerador e reprodutor de desigualdades de natureza neoliberal e autoritário como eu já enfatizei e que depreda o meio ambiente e despreza a vida em todas as suas expressões no que se refere a desestruturação institucional do estado a gente poderia destacar aqui a crise da democracia que é algo presente no mundo como um todo ou a sua incapacidade de responder aos novos requisitos as necessidades e demandas da sociedade nesse mundo em transformação a fragilização da própria soberania brasileira no cenário internacional dada a forma como o Brasil vem atuando nos fóruns e organismos internacionais e o desmonte da institucionalidade conferida pela Constituição Federal de 1988 pelos sucessivos atos normativos e legislativos instituídos ao longo dos últimos anos e das reformas também administrativas que ampliaram de modo significativo a presença de interesses privados também na direcionalidade da atuação do estado não menos importante a piora das condições de vida e saúde da população que vem sendo observada de uma forma intensa desde 2015 veja o retorno da fome em nosso país essa tragédia que vem corruendo ainda mais a frágil base de solidariedade em nosso país e exacerbando os conflitos entre diferentes grupos sociais além disso no plano político institucional propriamente dito destacam-se como constrangimentos ainda a atuação do estado esse cenário de crise e descoordenação federativa e de sucateamento e fragilidades do SUS como fatores que influenciam e ajudam a explicar essa crise e a descoordenação federativa no Brasil a gente poderia aqui ressaltar as características do arranjo federativo brasileiro as desigualdades sócio-espaciais e o acirramento dos conflitos políticos que ocorreram no contexto da COVID quanto ao primeiro aspecto a gente poderia dizer que a literatura sobre o arcabouço político institucional do federalismo no Brasil é vasta entretanto há várias convergências entre os autores que trabalham nesse tema no que concerne as principais características desse arranjo nas dimensões política fiscal e administrativa que devem ser compreendidas de forma articulada em conjunto tais aspectos eles desafiam a atuação do Estado na pandemia pois eles configuram um processo decisório complexo e assimétrico com desigualdades dificuldades administrativas e forte dependência política e financeira da maioria dos estados e municípios ao governo federal que é quem detém os principais instrumentos normativos e financeiros de coordenação de políticas públicas e do SUS além disso a gente observa a fragilidade também do enfoque regional nas políticas públicas conduzidas pelo Estado o que também dificulta ações mais coordenadas no nível regional na nossa realidade outro grupo de condicionantes está relacionado às profundas desigualdades sócio-espaciais que demarcam o território brasileiro quanto a esse tema eu sugiro a leitura do excelente artigo de autoria da Mariana Albuquerque que faz parte da rede de pesquisa do Região e Redes e do Luiz Ribeiro que foi publicado em Cadernos de Saúde Pública na revista Cadernos de Saúde Pública em dezembro de 2020 as desigualdades territoriais elas se expressam em diferentes dimensões em termos de indicadores econômicos condições sociais acesso a infraestrutura e a serviços de diferentes tipos inclusive aí os de saúde é possível a gente identificar discrepância entre regiões do país considerando aí os eixos sudeste e sul norte e nordeste bem como entre áreas urbanas e rurais e no interior das regiões metropolitanas entre áreas centrais periféricas ou no interior das grandes cidades há também distintas situações geográficas no território brasileiro regiões metropolitanas usos corporativos do território áreas de conservação ambiental territórios indígenas regiões de fronteiras com dinamismo econômico e sócioespacial variados que tem implicações para o sistema de saúde para a transmissão e o enfrentamento da pandemia do Covid né no Brasil a gente tem uma federação assimétrica e desigual num país extremamente desigual essa é a nossa realidade bem e em relação ao terceiro aspecto né que tem a ver aos conflitos aí políticos né que se acentuaram né com o avanço da pandemia em nosso país né esses embates né que a gente identifica entre o presidente da república governadores e prefeitos sobre as medidas de prevenção controle e tratamento dos casos que se tornaram aí cada vez mais evidentes esses conflitos eles foram fundamentalmente provocados pela atuação dissonante aí do presidente da república quanto às medidas de distanciamento social a adoção de medicamentos para o tratamento precoce da doença em contrariedade com as evidências científicas existentes e o discurso né esse forte discurso que preconiza essa falta falsa contraposição entre economia e saúde então tudo isso faz com que no Brasil diferentemente de outros países não tenhamos uma liderança nacional coordenando a ação do Estado e isso seria né essencial essa situação resultou em um cenário de instabilidade política sem precedentes eu diria na história da nossa federação com judicialização das relações federativas expressas aí pelas várias ações diretas de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal trocas de ministros da saúde com repercussões sobre a composição das equipes técnicas federais fragilização da institucionalidade federativa do SUS a gente tem no âmbito da trajetória do SUS o desenvolvimento de uma série de estratégias e instrumentos de coordenação e cooperação que foram fragilizadas ao longo desse processo e posições diferentes entre os governadores entre governos e grupos da sociedade inclusive as próprias organizações de representação da academia em torno das medidas de enfrentamento no que se refere ao SUS o Temporão já fez uma excelente fala sobre a potencialidade toda do SUS nesse contexto da pandemia no que se refere ao SUS a pandemia deixou claro para a sociedade a importância da gente ter um sistema público universal forte e consolidado mas também ela atingiu o país em um cenário de sucateamento e enormes fragilidades que foram paulatinamente se agravando ao longo do tempo na trajetória toda de implementação do SUS em relação às fragilidades do SUS que prejudicam a capacidade de resposta do Estado à pandemia a gente pode destacar mais uma vez as desigualdades na oferta de ações e serviços a fragmentação que exige que existe em diferentes níveis ações e serviços que compõem o sistema de saúde as dificuldades de integração entre ações de vigilância e de assistência isso ficou muito claro também no contexto da COVID a frágil regulação do acesso o subfinanciamento crônico e o desfinanciamento da saúde provocado pela emenda constitucional 95 as dificuldades de gestão e da provisão de serviços as distorções na distribuição dos profissionais de saúde e também as dificuldades da atenção primária à saúde no plano subnacional regional aí são vários os estudos já conduzidos sobre o tema da regionalização da saúde no Brasil e eles mostram as fragilidades que ainda temos no que diz respeito à atuação dos governos estaduais por meio de suas estruturas regionais as dificuldades que temos também em relação à comissão intergestores regional para assumir o seu lugar a sua importância dentro desse complexo de governança regional da saúde as dificuldades de articulação entre diversas estruturas de planejamento e gestão que operam nas regiões de saúde e por fim as desigualdades de integração entre diferentes áreas da política pública ações e serviços de saúde é nesse contexto de enormes desafios que eu tracei anteriormente que os estados e municípios vêm atuando de certa forma reagindo e tentando estabelecer e fortalecer outras maneiras de coordenar políticas e de cooperar entre si de forma a compensar a ação e omissão deliberada do governo federal que sugerem caminhos para maior horizontalização das relações federativas no Brasil então uma série de pessoas tem refletido sobre isso de certa forma a covid mostra a importância do desenvolvimento de uma outra institucionalidade que passa por esses arranjos regionais com maior coordenação e cooperação horizontal entre os governos estaduais e municipais entretanto isso tudo perde efetividade e um contexto de fragilização da institucionalidade do próprio estado como um todo e do próprio SUS bem e aí para encerrar minha fala eu acho que assim hoje o que nós vivemos no país é uma situação realmente de encruzilhada a federação brasileira se encontra nessa encruzilhada então que escolhas deverão ser feitas e quais as perspectivas para o pacto federativo na saúde em primeiro lugar eu acho que é fundamental transformar o projeto que está aí direcionando a atuação do estado dando uma outra direcionalidade para essa atuação do estado e a base para essa transformação certamente passa por um novo pacto social um pacto sustentado por diferentes atores do estado mas também da sociedade em defesa da democracia e da vida como eu já ressaltei aqui em todas as suas expressões em segundo lugar é preciso considerar que o Brasil como um alerta mundial ele expressa conexões e interdependências nesse mundo atual e que ressalta a importância da gente pensar e construir uma agenda global para a saúde no país em terceiro ressalta-se que o conhecimento biomédico e as tecnologias preventivas terapêuticas das mais diversas como já ressaltou o temporão envolvendo medicamentos vacinas representam recursos chaves que estão no centro do poder da geopolítica internacional então isso ressalta a importância do reposicionamento e da valorização da saúde em um novo projeto de desenvolvimento para o país em quarto lugar o fortalecimento dos sistemas públicos de saúde é hoje um imperativo para uma nova ordem mundial então isso coloca exigência de coordenação interna e externa na condução da política de saúde do próprio SUS e em quinto lugar tudo isso não será possível sem a recuperação da capacidade de intervenção pública do Estado que requer certamente um outro projeto para o país diferente do que aí está nesse projeto certamente o SUS ele deverá ter um lugar de destaque e precisará ser fortalecido e por meio também inclusive de suas estruturas de governança então a pandemia nos ensina que quatro eixos estratégicos são fundamentais nas mudanças a serem empreendidas para o aprimoramento desse arranjo de governança dos SUS cujo objetivo fundamental deve ser a coordenação ou seja o alinhamento de esforços da sociedade tarefas governamentais em prol da saúde da população e aí eu acho que quatro elementos são chave o fortalecimento de estruturas de comando e articulação em cada nível de governo entre diferentes esferas de governo que envolvam também organizações diversas do Estado da sociedade por exemplo com a constituição de comitês de assessoramentos compostos por especialistas representantes de vários movimentos e organizações da sociedade que tiveram um papel fundamental no enfrentamento da Covid em nosso país trouxeram inclusive inovações do ponto de vista da resposta à Covid então tem que se chamar junto também chamar para junto para dentro dessa estrutura de governança essas organizações da sociedade esses movimentos da sociedade a repartição clara de responsabilidades e funções gestoras a partir de planos nacionais estaduais e regionais acordados entre os entes gestores do SUS a definição de responsabilidades entre esses entes federativos deve considerar o grau de efetividade que se pode alcançar com a concentração ou a desconcentração de funções para atingir os objetivos dos planos o incremento dos mecanismos de cooperação intergovernamental voltados para o fortalecimento dessas capacidades políticas institucionais dos governos no plano subnacional em diferentes escalas regionais e nesse sentido dois elementos são fundamentais a ampliação dos gastos diretos e das transferências da União para os estados e municípios que permitam repor as perdas de arrecadação e que garantam os investimentos e o custeio adequado dos serviços de saúde e o fortalecimento também de consórcios públicos verticais com a participação de diferentes níveis de governo e horizontais intermunicipais e interestaduais cuja atuação na área da saúde se dê de forma mais articulada também com as comissões intergestores do SUS visando a ampliação da escala de provisão de serviços e também de políticas e outras ações e por fim a coordenação dos fluxos de informações e ações de comunicação que devem ser aprimorados nessa estrutura de governança do SUS e devem envolver informações relativas ao quadro sanitário as decisões e as ações de saúde de forma oportuna inclusiva e transparente é isso muito obrigada Nelson seu microfone está desligado ora sim agradeço a brilhante exposição sua Luciana eu acho que ela junto com a do temporão forma um quadro global dessas situações e eu eu não vou acrescentar nada como mediador eu vou passar para as perguntas que foram formuladas aqui eu vou falar o nome das das pessoas a Renata Plata ela ela pergunta o senhor então é para o temporão que o temporão levantou a questão do Conselho Federal de Medicina mas você pode responder também o que o senhor esperava do Conselho Federal de Medicina o Lucas ele 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 formou uma questão aqui interessante né ele aí é para vocês acreditam que a percepção social sobre trus mudará interrogado ou os erros e as mortes poderão ser empurradas para o SUS como serviço público ineficiente ou seja o desgaste do SUS é na percepção social seria uma coisa a mais a ser acrescentada vou falar mais duas questões aqui que são mais ou menos relacionadas a ciência e tecnologia e vocês respondem depois eu eu vejo aqui se vão chegando mais questões a Maria da Conceição Alves Gomes ela fala como deixamos a situação dos produtores de vacina e estamos na insegurança quanto ao fornecimento de doses para a nossa população e a Maria Aparecida da Santa Fé Borges como fortalecer a sustentabilidade tecnológica com orçamento atual e com cortes significativos então eu passo essas questões uma sobre o conselho federal e uma sobre a percepção do SUS enquanto ineficiência de um serviço público é a percepção da população empurrada para isso e as duas questões sobre os produtores públicos e como melhorar isso com os cortes de orçamento e a política de ciência e tecnologia atual bom vamos lá vamos lá então bom a expectativa em relação a postura do conselho federal de medicina eu diria que era a mesma expectativa que nós tínhamos em relação ao desempenho da associação médica brasileira a associação médica brasileira representa o conjunto das sociedades médicas especialistas cardiologia neurologia epidemiologia infectologia imunologia e vai por aí afora e nós acompanhamos que até o final do ano passado como uma nova diretoria tomou posse a associação médica brasileira tinha uma diretoria totalmente anti-ciência inclusive uma situação muito curiosa e dramática é que as sociedades de especialidade se posicionavam claramente contra o tratamento pecoce defendendo distanciamento etc e a diretoria da associação médica falava exatamente o contrário em dezembro muda a diretoria e um grupo o novo grupo assume a presidência da MB e aí muda tudo de novo agora a nova diretoria da associação médica brasileira está totalmente alinhada com a ciência e com a saúde pública o conselho federal de medicina o que nós esperaríamos do conselho que legalmente zela pelos aspectos éticos do exercício da profissão da medicina que se comporte defendendo e seguindo o que está no código de ética médica então há uma falsa questão aí que é a diretoria do conselho defende que o médico tem autonomia para prescrever olha então no limite nós poderíamos então passar a autorizar os médicos vai prescrever de novo tratamento com sangria e sanguizuga porque se os médicos podem prescrever qualquer coisa eles podem prescrever tecnologias ultrapassadas inclusive não validadas pela ciência e isso é claro que é uma expressa uma posição que não é médica nem científica ela é puramente ideológica então a diretoria do conselho federal de medicina se alinha apoiando o governo apoiando o presidente Bolsonaro e desrespeitando digamos assim todos os médicos brasileiros que os elegeram para zelar pelo bom exercício da profissão médica então nós estamos vivendo esse paradoxo hoje em relação a pergunta do Lucas sobre a visão do SUS eu tenho uma visão diferente eu acho que há uma percepção muito clara da sociedade eu posso dar exemplo do valor e da importância do SUS nesse momento inclusive existem sinais muito claros de espaços que raramente se encontravam anteriormente que agora se encontram com muita tranquilidade por exemplo o mundo da ciência e o mundo do SUS nós sempre andamos juntos por aí caminhamos juntos ombro a ombro lutando as mesmas lutas e tal mas cada um para um lado e agora nós estamos juntos juntinhos eu diria que a própria visão do SUS nesse no ambiente acadêmico no ambiente institucional no ambiente político que não tem a ver diretamente com saúde aumentou muito essa percepção do valor e nos movimentos sociais de população negra das periferias de bairros lideranças comunitárias movimentos culturais os mais jovens começam a perceber a criar essa percepção que eu coloquei na minha apresentação que é essa questão da construção de uma consciência política do valor dos sistemas universais eu vejo exatamente como uma das questões positivas em todo esse contexto uma nova visão da sociedade brasileira sobre o SUS a questão das vacinas foi o que eu disse nós temos de um lado dois grandes produtores o Butantan fez muito bem o que tinha que fazer investiu na sua vacina ele já domina essa tecnologia de vírus inativado agora recentemente acabaram de dizer que vão lançar uma outra vacina brasileira e o governo federal graças a Fiocruz foi pelo lado de uma outra plataforma tecnológica disruptiva totalmente inovadora a primeira vacina no mercado que usa essa tecnologia que usa o vetor de adenovírus de chimpanzé como veículo da proteína da espícula então nós tínhamos essas duas grandes instituições o que faltou para que o PNI em janeiro começasse a vacinar uma a duas milhões de pessoas por dia era o que nós poderíamos ter feito faltou a gente ter negociado lá atrás com as outras empresas que estavam desenvolvendo novas vacinas contratos de aquisição a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil em meados de 2020 o governo federal falou que não tinha interesse não estava interessado então nós jogamos fora essa oportunidade e por isso até o presente momento estamos numa vacinação a conta gotas inclusive com interrupções que parece que agora acelera um pouco e qual a importância disso? a importância é num contexto de colapso do sistema sanitário circulação de novas cepas a única ferramenta a única arma que você tem eficaz para enfrentar isso seria vacinar rapidamente um grande percentual da população brasileira e você não tem por questões da condução que o governo federal fez em relação a essa questão a questão da sustentabilidade tecnológica você tem razão nós temos um governo que é contra a ciência que ataca a ciência que corta o orçamento da ciência então nesse contexto fica muito difícil você falar em um projeto brasileiro de autossuficiência em tecnologias estratégicas para o SUS é o que nós precisamos nós vamos ter que literalmente ter um outro governo que tenha esse olhar Ciara, minha querida pode ir então gente excelentes aí perguntas de certa forma são perguntas que a gente também se fez para estruturar a nossa fala eu queria tentar interagir com a questão que a Renata trouxe na minha fala eu terminei colocando que a federação está numa encruzilhada eu diria que a medicina também está numa encruzilhada porque a verdade é que se revelou para uma parte significativa da sociedade uma prática médica que vem sendo realizada no país que aparentemente não se ancora na ciência nas evidências científicas isso é extremamente preocupante eu acho que essa questão está colocada também para as sociedades para as entidades representativas da medicina no Brasil que vão ter que enfrentar internamente essa discussão também eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão Lucas eu também assim me alinho com a percepção do temporão os diversos estudos também de opinião que tem sido feitos mostram isso eu acho que o SUS sai fortalecido da pandemia do ponto de vista da maior legitimidade que hoje ele tem junto a nossa sociedade a população até porque uma questão tão importante tão grave como essa que envolve uma emergência sanitária só pode ser objeto de intervenção um sistema público é só um sistema público para dar conta dessas ações que envolvem aí a saúde pública e a saúde coletiva então a minha impressão é essa agora agora a outra questão é se a gente vai ter condições de vamos dizer colocar em curso verdadeiramente um outro projeto de desenvolvimento um projeto político para esse país e aí eu até já aproveito para responder a Maria Aparecida também porque eu acho que fortalecer a ciência e tecnologia ela seria vital por tudo isso que a gente colocou mas infelizmente esse projeto que está em curso ele não prioriza nem a ciência nem a tecnologia inovação pelos cortes aí que vem sendo feitos na verdade é todo um projeto da área econômica que tem que ser modificado também isso é uma coisa que também tem sido reiterada por várias pessoas não basta só um outro projeto político no que tange a política social mas obviamente a política social se ancora aí né num outro projeto de desenvolvimento num outro projeto para a economia tá certo enfim então essas coisas estão fortemente imbricadas tá eu acho que eu acho que vai dar para a segunda leva de perguntas que vão um pouco nessa linha e eu vou vou passar para vocês o Sebastião Pacheco ele coloca uma questão que tá já mais ou menos foi respondida mas a fragilização do SUS é uma política de estado em relação à saúde no Brasil derrogação o Scatena nosso colega Scatena João Henrique Scatena tá nos ouvindo aqui um abraço aí Scatena Temporal e Luciana fecham as falas excelentes com possibilidade de reversão das trágicas da situação vocês acham que no contexto atual elas tem chance de se efetivarem e o Francisco Silva fala o seguinte tem saída seguir investido num sistema social que tem na contradição sua principal bússola tem na contradição sua principal bússola sobreviverá o SUS em meio a tanta desigualdade social não Francisco Silva passo pra vocês eu não vou me meter vocês que falaram olha só boas perguntas boas perguntas fazem boas reflexões a gente tem que compreender o seguinte a reforma sanitária brasileira é um processo de longa duração vamos diria o Brodel acho que a gente poderia dizer tem gente que acha que o SUS nasceu em 88 mas tem gente que poderia dizer que o SUS nasceu quando o Oswaldo Cruz voltou de Paris pro Rio de Janeiro e assumiu a frente das lutas sanitárias naquele contexto nós estamos num momento muito ruim muito negativo não tem não tem nenhuma dúvida que com o golpe de 2016 você tem uma série de governos um conjunto de governos que são inimigos da saúde pública que tem uma visão não apenas eu diria em relação ao SUS veja nós sabemos que a saúde é politicamente socialmente determinada então é um conjunto de políticas econômicas e sociais que fragilizam o conjunto das políticas das quais o SUS se alimenta para obter seus resultados o SUS é apenas é uma dimensão em todo um gigantesco contexto e quando você tem uma política como a Luciana falou neoliberal de destruição do Estado de retirada dos direitos sociais de redução real do salário mínimo e vai por aí afora de luta contra os direitos sexuais e reprodutivos hoje o Brasil nas Nações Unidas está ao lado dos países mais atrasados e reacionários do mundo nós estamos na Idade Média então é evidente que nesse contexto nós temos um governo inimigo da ciência inimigo do SUS inimigo da saúde pública mas da mesma maneira que esse tempo longo a gente busca ensinamentos e o que aprender com o que nós fizemos nós temos que ter esse olhar para frente e não tem a menor dúvida que nós vamos ultrapassar isso nós vamos superar isso e o SUS sim vai continuar seu processo de construção nós estamos num momento negativo de inflexão e nós temos que lutar e acreditar como diria o antigo professor meu Carlos Gentili de Mello brilhante sanitarista para você ser sanitarista você tem que ser um otimista incorrigível senão você vai ocupar uma outra ocupação então no contexto do otimista incorrigível mesmo nesse momento tão dramático é difícil ser otimista mas eu continuo sendo porque esse acúmulo de experiência essas décadas de experiência acumulada os milhares de profissionais que o SUS formou e que militam e que atuam todo dia na sua construção e na sua reconstrução é que vão levá-lo adiante e vão levá-lo a um patamar superior de desenvolvimento nos próximos anos nas próximas décadas então aqui eu deixo uma mensagem de otimismo Ana então bem enfim excelentes reflexões eu acho que essas reflexões que as pessoas estão trazendo são são as mesmas que a gente vem se fazendo né mas eu gostaria sim só de enfatizar né que é claro que a gente tem que ter né uma visão eu diria de longo prazo né tanto para trás quanto para frente né temporal né eu estou lá na história é isso mesmo e a gente também para sei lá traçar perspectivas do futuro a gente também tem que olhar assim no horizonte mais alargado é claro que isso é super difícil para nós que estamos vivendo é num contexto extremamente complicado difícil trágico né é que mexe com todos nós né mas vejam as coisas estão acontecendo né gente coisas estão acontecendo nesse contexto nesse momento agora né nós estamos aqui nós estamos debatendo ideias nós estamos formulando né novas propostas é assim uma coisa que me é que eu diria assim que me surpreendeu né de uma forma muito positiva nesse contexto da pandemia né foi como a sociedade se movimentou né para trazer essa discussão tá para formular essas propostas hoje eu diria que você tem um conjunto aí significativo né de ideias né de enfim material rico né para embasar inclusive um novo projeto para o país tá então acho que veja nós nós nos movimentamos também né nós inclusive nos apresentamos de outra forma para a sociedade não é isso conseguimos inclusive dialogar né de uma forma muito mais intensa com a sociedade é aquilo que vários colegas colocam olha nunca a gente viu né o SUS aparecer tanto né nos noticiários as pessoas se colocarem né de uma forma tão intensa e ativa como está acontecendo atualmente tá eu assim vejo isso como uma coisa assim positiva assim tá certo que no olhar de longo prazo tá essas decisões tá essa movimentação pode ter sim um efeito positivo tá então também gostaria de de encerrar a minha fala né com uma fala mais assim otimista no sentido de trazer aqui uma utopia que é essa que nos move né gente é essa utopia também que nos move né no campo na área da saúde coletiva eu queria agradecer imensamente a participação dos dois palestrantes e de certa forma não sei se vocês querem falar mais alguma coisa eu acho que deu uma fechada as perguntas já já se fecharam e a gente tá encerrando eu como mediador quero também dar esse otimismo de vocês falar o seguinte tem o longo prazo e tem o curto prazo hoje nós estamos vivendo os dois os dois palestrantes colocar o SUS nasce com a democracia o SUS não nasce com a ditadura claro eu não posso ter um sistema eh social eh mesmo que não seja um dentro do próprio sistema capitalista eh de bem-estar social fora da democracia da democracia entendida como um projeto que hoje tá sendo questionada pelo pelo atual então o otimismo é que nós vamos retomar o projeto democrático e um projeto desenvolvimentista meu otimismo é e é de curto prazo é em 22 em 22 nós temos que ganhar tá é isso daí se não o SUS tava bom falar dessas palavras de otimismo em função do que vocês falaram mas o otimismo é esse esse período sombrio vai passar e a gente tem um papel ativo pra fazer ele passar mais rápido a segunda coisa que eu quero falar é que a segunda-feira próxima nós vamos continuar esses debates e eu queria convidar todo mundo que já tá que tá assistindo é e o tema central é a qualidade do cuidado e o lado oculto da pandemia o nosso palestrante é o Eugênio Vilassa Mendes e então eu já deixo o convite pra vocês na próxima quarta na próxima segunda-feira é o Eugênio Vilassa vai estar aqui pra falar sobre essa questão da qualidade agradeço agradeço a Luciana temporão o Davi que é um incansável batalhador pela divulgação técnico-científica das pesquisas do conhecimento dessa área da saúde coletiva e encerro essa sessão aqui agradecendo também a todos vocês que participaram através do vídeo aí através das perguntas um abraço pra todo mundo aí e até segunda-feira um abraço gente